E aí meninas, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Então gente, no vídeo de hoje eu tô aí fazendo uma limpezinha na casa, bem básica mesmo. E o mozão tá narrando aí, eu acho que ficou um pouco muito baixo, um pouco muito baixo. Mas eu acho que dá pra vocês ouvir direitinho, tá bom? E se você não tiver ouvindo, não tiver conseguindo ouvir, coloque um fonezinho, porque aí você vai conseguir ouvir direito, tá? É que realmente ficou super baixinho, mas ele tá rindo de mim, gente. Mas tá bom. Eu espero muito que vocês gostem, tá gente? E falando nisso, eu tô muito sumidinha aqui do canal, né? Porque eu já tô sem ideia de gravar vídeo. Então eu queria pedir pra vocês, pra deixar aí ideias de vídeo pra mim, tá trazendo pra vocês, tá bom? Que eu vou tá trazendo. Como de costume, em todos os... Então pessoal, como de costume, eu mando beijo pra 15 pessoas no final do vídeo, certo? Então agora vamos fazer assim. Eu vou deixar um canal aqui na descrição do vídeo. Aí vocês tem que fazer o quê? Vocês vão lá, se inscreve no canal dele, tá bom? Deixa o teu nome lá, teu sobrenome, no último vídeo dele, tá? Deixa teu nome, teu sobrenome e a cidade onde você mora. Porque vai ser de lá que eu vou mandar beijo nos próximos vídeos, tá bom? Mas você tem que se inscrever no canal dele e no último vídeo dele escrever o seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora, tá bom? E é isso. Eu acho que eu não se esqueci mais de nada. Também eu queria pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho e também o importante é deixar o like, tá? E outra coisa. Aqui, ó, na telinha e também na descrição do vídeo eu vou deixar o meu Instagram e o Instagram do Mozão, tá bom? Pra vocês irem lá e me seguir por lá, porque eu tô bastante por lá também, tá? E é isso. Tchau. Então, pessoal, mais uma coisinha que eu me lembrei também, que é em questão do sorteio. Era pra ter acontecido no dia 5, só que aí eu tive alguns probleminhas com a internet também, com o site. Então, não deu pra mim fazer, tá bom? O vídeo vai sair hoje 10 horas da manhã. Você já deve estar vendo, claro, né? Então, o sorteio vai ficar pras 7 horas da noite, tá bom? Qualquer coisinha eu vou falar aqui nos stories do YouTube mesmo, que agora tá tendo stories do YouTube. Então, quando for 7 horas, vocês entram aqui no canal. Se eu não tiver fazendo a live, eu vou postar uns stories, tá bom? Então, vou falar pra vocês o que estiver acontecendo, tá bom? Mas provavelmente eu vou fazer, sim, o sorteio às 10 horas. Quer dizer, às 7 horas da noite, tá bom? Através de live, tá? Então, não percam. Beijão. Agora sim, pode assistir o vídeo. Joinha, pra dar like. Vassoura, balancinha. Balançou, vassoura. Começou a varrer. Vai pra lá. Ele tá dado lá no fundo, falando. Não sei por que ele tá falando. Ele vai ficar quieto. Continua a varrer. Cortou. Próximo. Balançou, vassoura. Ela tá falando junto. Não pode. Essa parte não pode. Finalizou. Cortou. Mudou de cenário. Lá o rato em cima da mesa. Tirou a mochilinha. Mostrou a foto pra dizer que tem a foto. Partiu. Tirou o rato. Pegou o verde. Pedaço de papel higiênico. Jogou o verde. No pedaço de papel higiênico. Passou no papel higiênico. Na mesa. Não, não é mesa não. É uma estante. Passou embaixo. Passou em cima. Tirou o rato em cima da bíblia. Pronto. Agora um monte de gente vai comentar. Porque não pode pôr mal em cima da bíblia. Limpou. Joinha. Pra dar um like. Mudou de cenário. Tirou a mochila. Muitos produtos de limpeza. Guardou o remedinho. Velocidade 5 na dança do creme. Tirou. Tirou. Mexeu na aguinha. Meu Deus. Tá muito rápido. Que isso. Voltou. Tirou o saquinho. Mostrou a caixinha pra dizer que tem maquiagem. Abriu. Fechou. Próximo. Tirou a chavinha. Jogou tudo no chão. Pegou um pedaço de papel higiênico. Passou na mesa. E teve e zaga. Likezinho. Mudou de cenário. O gatinho tá comendo. Passou a vassoura. Vassourinha rápida. Do lado pro outro. O gatinho não liga. Tá comendo ainda. Mexeu na água do gato. Passa a vassoura. Retardado tá falando lá no fundo. Pegou. Mostrou a água do gato pra dizer que tem. O gatinho achou ruim. Vai lá atrás. Cadê minha água? Dá minha água de volta. Toma água aí. Bebe água. Quase dá a cabaçoura na cara do gato. Mudou. Troca de cenário. Likezinho. Pra dar o like. Partiu fazer origami nas roupas. Tirou as roupas do varal. Fazendo origami. Origami da rosa pra preta. Dobrou. Pra lá, pra cá. Partiu. Pronto. Já era. Simples. Dobrou. Pele e zaga. Dobrou a camiseta. Gritinho do gato. Ela dobrou. A coberta. Olhou pra câmera pra ver se tá gravando. Pô. Jogou. Tirou a camisa preta. Pôs no queijo pra ver se tá gelada. Tá gelada. Bota no varal de novo. Tá molhou. Chacoalhou. Próxima camiseta. Pronto. Já era. Dobrou. Dobrou. Origami. Pronto. Já era. Olhou pra ver se tá gravando. Botou no queijo. Tá molhado. Guarda. Que merda. Dobrou a camisetinha. Um, dois. Pronto. Já era. Tá feito. O guardou. Aí. Tá molhado ainda. Nem precisa pôr no queijo. Essa aí. Transferiu. O pra teletransporte. Jogou ali. Cê é louco. Jogou. Ô, dancinha ridícula. Abriu o saquinho. Tirou a marmita. Potinho de bala. O pacotinho de bala no copo. Tirou. Caldinho de feijão na pia. Jogou o resto na saquinho. Nossa. Biquinho pra câmera. Pra dizer que sabe fazer biquinho. Vou ali. Já volto. Opa, voltei. Vassourinha na mão. Mudou a câmera de posição. Varreu. Varreu o que? Já tá limpo. Sujeira não dá pra ver. Mudou de lugar. Gatinho fazendo a unha. Mudou de posição. Joinha maroto. Varreu. Vassoura aberta no meio. Sujeira passa tudo no meio da vassoura. Repara. Olha só como tá aberta no meio da vassoura. Varridinha rápida. Terminou. Colocou na pá. Caiu tudo no chão. O gatinho ficou cismado. Foi ver o que tá acontecendo. Vassourinha rápida. Vassourinha rápida. Vassourinha rápida. E guardou na pá. O gatinho saiu correndo. Chega. Acabou. Caiu um no chão ali. Guardou um saquinho de lixo. Amarrou. Fechou. Pronto. Jogou o povo pro lado de fora pra ninguém ver. Mas tá gravado. Mudou. Ficou uma informação. Opa. Lá fora. Olha o lixinho que tinha caído ali. Voltou. O cara subiu de meia no pé. Tá calor. Avisa pra ele. Tá calor. Subiu de meia de pé. Voltou. Varreu na rua. Finalizou. Jogou no quentinho. A arame tá atrapalhando. Tira. Tirou a arame. Pega a pá. Varreu. Pronto. Guardou. Finalizou. Chega. Os lixinhos não querem entrar pra dentro da pá não. Aí ó. Teima. Jogou tudo lá pro abaixo da escada. Pra ninguém ver. Mas tá gravado. Like. Gatinho enchendo o saco. Olha lá. Tá porra. Velocidade ninja. Tirou. Mandou o gatinho calar a boca. Colocou tudo na... Na pia lá. Tá guardando tudo. Mandou o gatinho calar a boca de novo. Cala a boca gatinho. Mexeu na pia o gatinho quer comer. Aí. Já joga pro gatinho. Pronto. Já joga pro gatinho. Chegou tudo lá fora pra ninguém ver. Chacoal. Chacoal. Esposinha. Esposinha cheia de espuma. Mexeu. O gatinho calar a boca. Agora tá virando disco pra lá e pra cá. O gatinho já tá lá embaixo. E o cara tá falando lá atrás. Olha lá. O retardado tá falando. Tá falando do que tá jogando. Velocidade e 5 na hora de ir na barroco. Cala a boca. Ela tá me mandando calar a boca. E acabou. Mostrou o potinho de sorvete. Tá com água. Camiseta velha. Colocou minha camiseta velha pra lá. Me ir pra o chão. Joga. O outro vario. Passou o pano. Tá discutindo ainda. Olha os dois. Tá discutindo. Olha lá. Quem tá certo e quem tá errado. Que viagem é essa velho? Passou o paninho. Velocidade e 5. Opa. Teletransporte. Puxou debaixo da cômoda. Jogou. Tudo lá pra fora. Pra disfarçar. Tirou o pezinho. Mãe o pezinho de novo. Olha lá. Traz o pezinho pra lá. Pedem pra cá. 1, 2, 3 e pronto. Acabou. Passou o pano. Rapidinho. Chega. E é isso. E acabou. E aí. Jogou o paninho fora. Camiseta velha. Pronto. E já era. Prontinho, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Gente, eu vou mandar beijo aqui pras 15 pessoinhas, tá? 15 pessoinhas. Lembrando que pro próximo vídeo, você tem que se inscrever no canal aqui da descrição, tá bom? Vai ser o primeiro link da descrição. Você se inscreve no canal dele. Escreve seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Porque vai ser de lado aquele último vídeo dele. Que eu vou tirar seu nome pra mandar beijo, tá bom? E outra. Se eu não mandar beijo pra você nesse vídeo, não fique triste que eu vou mandar no próximo. Ou então no próximo. Uma hora eu chego em você, tá bom? Porque eu sempre escolho 15 pessoas diferentes. Então uma hora eu chego em você, tá? Então vamos lá. As 15 pessoinhas de hoje vai ser a Larissa Almeida, de São Paulo. Um beijo. Daniele Cristina, de São Paulo. Um beijo. Alessandra Maria, da Bahia. Um beijo. Patrícia Camila, de Sergipe. Um beijo. Nadir Pessoa, de São Paulo. Um beijo. Maria Gabriele, de Rio Grande do Sul. Um beijo. Laila Pablini, de Caroline. Um beijo. Amanda Ferreira, de Ceará. Um beijo. Tainara Miranda, de Pernambuco. Um beijo. Tamire Silvas, de Minas Gerais. Um beijo. Michelle Brito, de Curitiba, Paraná. Um beijo. Edilene Kelly, de Currais Novos. Um beijo. Juliana Oliveira, de Juiz de Fora. Um beijo. Gabriela Kelly, de Minas Gerais. Um beijo. Maria Cristina, de Sergipe. Um beijo. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Lembre de deixar aqui ideias de vídeo pra mim gravar, tá? Lembrando que se eu pegar a sua ideia de gravar o vídeo. Por exemplo, vocês me dão a ideia de fazer um desafio. Por exemplo, vocês me desafiam a fazer não sei o que. Aí num vídeo eu vou dizer que é a sua ideia e vou gravar, entendeu? Então é isso. Acho que é só isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.